Eu sei que ficou no seu quarto, pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro, enquanto existia a ilusão Tô ligando agora só pra te avisar, que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém, você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais, eu já refiz meu caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Lembro que ele estava inteiro, direito, enquanto existia a ilusão Tô ligando agora pra te avisar, que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém, você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais, eu já refiz meu caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Tarde demais, você já perdeu meu carinho 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 Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Ser que o meu amor está cada vez maior Ser que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor, eu paguei na rede O fim da história acabei, ficando sem você Sem você não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Canta pra lua Eu sou mais um Com bem de rua Estou morrendo A culpa é sua Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Eu joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver Eu paguei pra ver Fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem você Sem essa de Canta pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você Sem você Luz apagada Luz apagada Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem você Sem você Sem essa de Canta pra lua Eu sou mais um Eu sou mais um Homem de rua Antes de voltar pra casa Diga pro seu coração Esquecer as mágoas Uma história de amor Não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segura do perdoe Segura do perdoe Joga pra fora Joga pra fora do meu peito Esta saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Então não se fecha em outro mundo Pra fugir de mim Nossa história de amor Não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segura do perdoe Esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Quase morro de ciúme De ciúme Abre essa porta de uma vez E traz pra mim E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Esta saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Do meu lado Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Esta saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Do meu lado Do meu lado Do meu lado É difícil demais De amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Um pouco de saudade Quando você soube Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais De amar assim Minha timidez Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Um pouco de saudade Quando você soube Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você na mim Dou a vida por um beijo Quero ter você na mim Eu te amo 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 É tarde demais É tarde demais Pra me pedir pra ficar Acabou Eu já deixei de te amar Eu te amo 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 É que o sentimento Quando é de verdade Nem percebe a dor Então o que a gente sentia Apenas doía Não era amor É tarde pra trazer o sol E aquecer o frio Nessas madrugadas A chuva inundou os rios E deixou molhadas Todas as estradas Não temos mais pra onde ir É tarde pra você e eu, é hora de dizer adeus, demorou demais o dia amanhecer É tarde pra trazer o sol e aquecer o frio dessas madrugadas A chuva imundou os rios e deixou molhadas todas as estradas Não temos mais pra onde ir, é tarde pra você e eu É hora de dizer adeus, demorou demais o dia amanhecer É tarde demais pra me prender em você Acabou, pode tentar me esquecer Dizem que o sentimento quando é de verdade nem percebe a dor Então o que a gente sentia apenas doía não era amor É tarde pra trazer o sol e aquecer o frio dessas madrugadas A chuva imundou os rios e deixou molhadas todas as estradas Não temos mais pra onde ir, é tarde pra você e eu, é hora de dizer adeus, demorou demais o dia amanhecer É tarde pra trazer o sol e aquecer o sol e aquecer o frio dessas madrugadas A chuva imundou os rios e deixou molhadas Todas as estradas Não temos mais pra onde ir, é tarde pra você e eu, é hora de dizer adeus, demorou demais o dia amanhecer É tarde pra você e eu, é hora de dizer adeus, demorou demais o dia amanhecer É tarde pra você e eu, é hora de dizer adeus, demorou demais o dia amanhecer Madrugada fria Madrugada fria E eu aqui na rua Afogando as mágoas, olha os rastros d'água de saudade sua Madrugada fria O matando tempo Ando de bobeira Madrugada fria Paixão absurda Esse amor não muda É pra vida inteira Já tentei ligar, pedir perdão Te procurar bater na porta Coração tá no sufoco E o meu corpo não suporta Outra noite sem teu colo Sem teus beijos, teu calor Brigo com a solidão Dou uma de marchão duro na guerra Mas no fundo do meu peito A saudade é uma pedra Que machuca, dói na alma E o remédio é o seu amor Ninguém disfarça, ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça, ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Já tentei ligar, pedir perdão Te procurar bater na porta Coração tá no sufoco E o meu corpo não suporta Outra noite sem teu colo Sem teus beijos, teu calor Brigo com a solidão Brigo com a solidão Brigo com a solidão Um amante e machão duro na queda Mas no fundo do meu peito A saudade é uma pedra Que machuca, dói na alma E o remédio é o seu amor Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só de droga, não vou eu chorar por ela Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só de droga, não vou eu chorar por ela Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só de droga, não vou eu chorar por ela Mas que paixão bandida, olha só de droga, não vou eu chorar por ela Não vou eu chorar por ela Hoje vou sair de casa, vou bater as asas, hoje eu vou voar Quero um amor de verdade, uma cara a metade pra me conquistar Quero uma paixão no peito, hoje eu tô do jeito que a moçada gosta Quero o beijo da mulata, da morena eu quero essa paixão que mata Mas se der eu fujo com a loira nas costas Hoje eu tô de rédeas soltas, pega fogo no salão Hoje o forró tá perdendo, o suor tá descendo, tá molhando o chão Hoje eu tô de rédeas soltas, brigo por qualquer paixão Hoje eu caio na folia e amanheço o dia desse forrózão Toca, sanfoneiro, toca, um arrasta-fé E hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Toca, sanfoneiro, toca, toca o chamamé E hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Hoje vou sair de casa, vou bater as asas, hoje eu vou voar Quero um amor de verdade, uma cara a metade pra me conquistar Quero uma paixão no peito, hoje eu tô do jeito que a moçada gosta Quero um beijo da mulata, a morena eu quero essa paixão que mata Mas se der eu fujo com a loira nas costas Hoje eu tô de rédeas soltas, pega fogo no salão Hoje o forró tá perdendo, o suor tá descendo, tá molhando o chão Hoje eu tô de rédeas soltas, brigo por qualquer paixão Hoje eu caio na folia e amanheço o dia nesse corvozão Toca, sanfoneiro, toca, um arrasta-pé E hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Toca, sanfoneiro, toca, toca o chamamé E hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer E hoje eu tô do jeito que a morena gosta E hoje eu tô do jeito que a morena gosta A noite passada você me ligou A história era a mesma, não acreditei O amor criou asas, você já passou Agora nem sei por que foi que te amei A solidão outra vez te incomoda E você vem de volta buscando por mim Tem uma palavra na sua boca De novo me faz te amar tanto assim Nada de antes comigo ficou Os sonhos que eu tinha deixei com você Mentiras e brigas, que bom acabou Não lembre de novo, só quero esquecer Jogue a chave debaixo da porta Nem posso ouvir o som da sua voz Sendo dizer, não me faz falta Apenas você tem saudade de nós Quem eu amei, também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas nos seus olhos para mim Quem eu amei, também me amava com certeza Quem eu amei, meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa E você não é mais assim Nada de antes comigo ficou Os sonhos que eu tinha deixei com você Mentiras e brigas, que bom acabou Não lembre de novo, só quero esquecer Jogue a chave debaixo da porta Nem posso ouvir o som da sua voz Sendo dizer, não me faz falta Apenas você tem saudade de nós Quem eu amei, também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Tinha sempre mil estrelas nos seus olhos para mim Quem eu amei Quem eu amei, também me amava com certeza Quem eu amei, também me amava com certeza Sei que era outra pessoa Você não é mais assim A noite passada você me ligou A história era a mesma Não acreditei Não acreditei Não acreditei Não acreditei Eu não acreditei Vou te confessar Está difícil desta vez acreditar Dá pra ver, pra perceber em seu olhar Outra vez promessas soltas pelo mar Eu estou aqui De peito aberto pra encarar qualquer loucura Mas já cansei de viajar nas suas juras E agora eu quero terra firme pra pisar Vai ser assim Vou ficar passando a página da história Quebrar a cabeça rebuscando na memória Um sonho antigo que ainda morre no meu olhar E assim eu vou vivendo, te ganhando e te perdendo Na emoção ainda te amo, talvez não tô te esquecendo E essa dúvida me fere, cada vez aumenta mais Sou um barco naufragando, sem poder voltar do caos E assim eu vou vivendo, sem saber o que fazer O que vai dar minha vida, o que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas no fundo estou morrendo de saudade de nós dois Vai ser assim Não vou ficar passando a página da história Quebrar a cabeça, quebrar a cabeça rebuscando na memória Um sonho antigo que ainda morre no meu olhar E assim eu vou vivendo Sem saber o que fazer, sem saber o que fazer O que vai dar minha vida, o que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas no fundo estou morrendo de saudade de nós dois Saudade de nós Eu preciso te esquecer Eu tento esconder no meu olhar Alguma coisa que me faz sonhar Deve ser você quem faz meu coração bater Escompaçado assim, sem se conter Essa doce mágica me faz Desejar seu beijo só pra mim Olhar você me faz querer bem mais Viver essa emoção que não tem fim Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor Amor por você Escoado dentro do meu peito e não se afaga Desejo ardente fogo vivo no meu coração Eu sou você Entre o seu amor É um copo d'água Não deixe quente Amor O meu peito e não se afaga O meu peito e não se afaga Essa doce mágica me faz Desejar seu beijo só pra mim Olhar você Olhar você me faz Dentro do meu peito e não se afaga Desejo ardente fogo vivo no meu coração Eu sou você Eu sou você O seu amor É um copo d'água Não deixe quente Amor De paixão Escoado dentro do meu peito e não se afaga Desejo ardente Desejo ardente fogo vivo no meu coração Eu sou o azeite O seu amor É um copo d'água Não deixe quente Amor Morrer de paixão Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor Amor Por você Eu vou levar você Eu vou levar você Eu vou levar você Pra dançar forró comigo no Ceará Carimbó gostoso lá em Belém do Pará O Brasil é lindo e a gente não vê Não vê Não vê Não vê Vou levar você Eu vou levar você Eu vou levar você Pra dançar um reggae comigo em São Luís Eu não vou bumbar na festa de parentes Nunca mais você vai me esquecer Carnaval e samba é meu filho Alegria assim ninguém vê Em São Paulo a gente vai pro roteiro Aro pulo em Salvador Pra curtir você meu amor Em Recife eu gasto a sola no freio Você vai se apaixonar Pelas coisas do Paraná O sul do Brasil é o meu destino Deve ser amor Deixa o coração nos levar No balanço das ondas do mar Desse meu amor de sangue latino Vou levar você Eu vou levar você Pra dançar catira comigo em Minas Gerais Moda sertaneja chonada lá em Goiás Se der tempo a gente vê muito mais Se der tempo a gente vê muito mais Ai, 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 ai Se der tempo a gente vê muito mais Carnaval e samba é meu filho Alegria assim ninguém vê Em São Paulo a gente vai pro roteiro Aro pulo em Salvador Pra curtir você meu amor Em Recife eu gasto a sola no freio Você vai se apaixonar Pelas coisas do Paraná O sul do Brasil é o meu destino Deixa o coração nos levar No balanço das ondas do mar Desse meu amor de sangue latino Vou levar você Eu vou levar você Pra dançar catira comigo em Minas Gerais Moda sertaneja chonada lá em Goiás Se der tempo a gente vê muito mais Se der tempo a gente vê muito mais Ai, 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 ai Se der tempo a gente vê muito mais Pelo menos nesta vez vê se me entendi Me coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vá embora Só Deus sabe o que sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado já apaguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero viver com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue esta mala no chão Tranque a porta e me veja Pelo menos nesta vez vê se me entendi E coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vá embora Só Deus sabe o que sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado já apaguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Fica comigo Quero viver com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue esta mala no chão Tranque a porta e me veja Jogue esta mala no chão Tranque a porta e me veja Jogue esta mala no chão Tranque a porta e me veja Tranque a porta e me veja Não importa o seu passado Nem por quem você sofreu Eu te quero do meu lado Eu perdoo os seus pecados E você perdoa os meus Como é bom te despertar E beijar a sua boca Sentir seu corpo me queimar Os meus sonhos e buscar Na sua paixão mais louca Eu te quero sempre assim Me ensinando a te querer Seu amor faz bem pra mim O resto eu quero esquecer O bicho vai pegar O bicho vai pegar Nada mais é para a gente Seu amor é valente É paixão de BH O bicho vai pegar Feito lamparina e fogo O resultado desse jogo Escancarado do placar Escancarado do placar Eu te quero sempre assim Me ensinando a te querer Me ensinando a te querer Seu amor faz bem pra mim O resto eu quero esquecer O bicho vai pegar O bicho vai pegar Nada mais é para a gente Seu amor é aguardente É paixão de BH O bicho vai pegar Feito lamparina e fogo Feito lamparina e fogo O resultado desse jogo Escancarado do placar O bicho vai pegar O bicho vai pegar Nada mais é para a gente Seu amor é valente É paixão de BH O bicho vai pegar Feito lamparina e fogo O resultado desse jogo Escancarado do placar 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 Música Se quiser falar comigo estou aqui Ainda sou o mesmo de antigamente O mesmo cara que falava de amor Que morria por você Que te amava loucamente Passou o tempo e as coisas não mudaram E os vestígios que ficaram Querem só me machucar Ainda continuo preso das lembranças E uma chuva de esperança Ainda mole o meu olhar Ainda sou o mesmo homem Aquele que te faz feliz O meu amor é como enchente Feito rio de água corrente Planta que criou o raiz Ainda sou o mesmo homem Apaixonado por você O mesmo filme, a mesma história Eu só sei que até agora Não consegui te esquecer Se quiser falar comigo estou aqui Ainda sou o mesmo homem Ainda sou o mesmo dia antigamente O mesmo cara que falava de amor Que morria por você Que morria por você Que te amava loucamente Passou o tempo e as coisas não mudaram E os vestígios que ficaram Querem só me machucar Ainda continuo preso das lembranças Ainda contigo preso das lembranças Ainda sou o mesmo homem Ainda sou o mesmo homem Ainda sou o mesmo homem Apaixonado por você O mesmo filme, a mesma história Eu só sei que até agora Não consegui te esquecer Ainda sou o mesmo filme, a mesma história Ainda sou o mesmo homem Apaixonado por você